Olá, minhas lindas! Vamos para a receitinha. Vamos precisar de 3 copos pequenos de açúcar, 2 limões pequenos e 1,5 litro de água. Vamos cortar o limão. Vamos premer o limão. Vamos coar. Vamos colocar todos os ingredientes em uma panela. Vou cozinhar no fogão de cupinzeiro, é mais rápido. Vamos deixar ferver, diminuir um pouco a água. Leva meia hora essa receita. Está fervendo bastante e de vez em quando vamos mexer. Enquanto isso, vou tomar um chimarrão, até ficar pronto o nosso mel de limão. Está quase no ponto. Ele já secou bastante a água. Quando ficar douradinho, está pronto. Eu gosto dele bem douradinho. Aí vai mexendo. Agora não dá para parar de mexer, senão queima. Agora é bem rápido. Está pronto. Vamos tirar do fogo, deixar esfriar um pouco para colocar em um recipiente. Essa receita de um litro e meio de água, dá para fazer um copo grande de mel de limão. Ele está quente por enquanto. Quando esfriar, ele vai ficar bem grossinho. Esse mel é muito gostoso. Não fica com gosto de limão. Dá para fazer pão de mel, fazer xarope com esse mel. Então, para passar no pão, fica uma delícia. Prontinho esse mel de limão. Por enquanto, ele ainda está morno. Quando ele ficar frio, ele vai ficar bem grossinho. É uma delícia esse mel de limão. Se inscreve, deixa teu like. Aqui.